Fala pessoal, tudo bem? E aí, bora lá acompanhar mais um dia de trabalho aqui na Dakota do Norte. Então, o que está acontecendo? Eu preciso ir lá para um pavilhão que a gente limpou um tempo atrás. E eu até vou ver se consigo colocar algumas imagens aí para vocês. E daí eu preciso dar uma organizada também. Tem um trailer do lado de fora que tem que ser guardado e tem que mudar umas coisas lá e eu vou utilizar esse equipamento aqui. Essa mini carregadeira com esse implemento. Nesse implemento aqui que a gente fez. E daí eu consegui engatar todos os tipos de trailer. Tipo trailer normal, que nem esse aqui, que você engata no carro, na caminhoneta. Engata com uma dessas bolas aqui. Ou senão, quando é implemento agrícola, só pega com aquele pino lá e arassa para cima, para baixo, para os lados. Fica bom demais e manobrar. Porém, o que acontece? Esse equipamento aqui é pesado, pessoal. Porque, do que pareça, ela é bastante sólida. Ela tem um metal bem, bem espesso. Então, ela é bem pesada. E ela não seria, o certo não seria transportada com essa caminhoneta. Por quê? Aqui tem três categorias de caminhoneta. A gente chama meia tonelada, que é essa aqui. Três quartos de tonelada, que é a Dodge. A Dodge que o chefe tem. Ou tem a uma tonelada. A uma tonelada, muitas pessoas pegam ela com duas rodas na traseira, que é aquela flipadinha. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas, tudo bem. O que eu quero dizer é que essa carga aqui, ela é muito pesada para essa caminhoneta. Eu vou deixar a câmera lá no canto, gravando. Quando eu vou subir aqui em cima, vocês vão ver. Eu vou sentar essa caminhoneta no chão, vou largar ela para o chão. Mas, vamos lá. Ela não tem problema de potência, a caminhoneta. Ela tem potência de sobra. E também não tem problema de freio, nada. Mas o maior problema dela é a suspensão. Eu vou largar a câmera aqui. Eu vou carregar ela para vocês. E depois a gente vai indo, vamos ter uma conversinha daqui até lá. E lá eu vou mostrar também o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que que acontece? Esse trailer, ele tem um cilindro hidráulico aqui. E esse cilindro, ele amortece a velocidade da queda. Mas ele está com vazamento e vazou óleo fora. E aí, por isso que quando ela bate de volta, bate tão forte. Eu vou deixar ela ligada. Vamos ver como é que vai ser a saída. A caminhoneta vai bem, a caminhoneta vai tranquila. A caminhoneta tem potência de sobra. Esse motor aqui é muito forte. Mas a questão é só o peso, tem que ir devagar. E freio também, a caminhoneta é boa de freio. Mas tem que ir devagar, porque é muito peso. Se eu não me engano é 3.800 quilos, 3.900 quilos. É pesado, isso aí é um trem de chumbo. E o que que acontece? Eu deixei ela ligada, porque eu logo vou usar ela. Não quero que ela se frie, ela vai estar quentinha, vai estar pronta para uso logo mais. E por isso eu deixei ela ligada. Ela tem um freio estacionário bem bom, não botei corrente e nada. Para esses transportes pertinho aqui, daqui a 7, 8 km de estrada de chão, vou ir devagarinho, sem pressa. Eu nem botei corrente, nada. O freio de... O parking brake, o freio de mão dela, como se fosse freio de mão. Mas ela é eletrônico, ela bloqueia na própria transmissão dela, é muito bom. E por que que, pessoal, por que que eu carreguei ela de ré? Essa aqui é outra coisa. Por que que eu carreguei essa máquina de ré? O que que acontece? Se eu carrego ela de frente, a caminhoneta joga pedra para trás. E daí eu tenho uma grande possibilidade de quebrar o parabrisa dela. Uma coisa que eu não quero. Essa maquininha aí é bem novinha. Ela está com... 80 horas de uso. Ela foi comprada 9 esse ano. Então eu não quero estourar o parabrisa dela, não. Daí eu carrego ela de ré. E é isso aí. E agora eu vou... Eu vou ir lá para aquele barracão, para aquele garpão, como a gente chama lá no sul. Lá no sul é galpão, não é barracão. E daí eu tenho que reorganizar. Vou puxar uns trailer para cá, para o lado, lá e lidar um pouco. E hoje o dia vai ser mais tranquilo. Final de semana a gente foi andado em moto de neve, de snowmobile nas montanhas. E eu estou todo dolorido. Estou cansado. Vou tentar trazer um vídeo para vocês. Eu só não consigo prometer para quando. Porque eu vou ter que fazer algumas manobras lá. Eu gravei bastante. Eu gravei duas horas de vídeo. Mais de duas horas de vídeo. Mas não ficou muito bom. Tinha câmera no meu peito. Então eu vou ter que cortar algumas cenas só. Mas eu vou tentar trazer para vocês. E prometo que eu vou de novo. Vou me esforçar para ir de novo esse ano. E fazer imagens melhores da próxima vez. Mas, bora lá pessoal. Vamos... Vou virar a câmera aí. Vou filmar um pouco para vocês como é que está o cenário aqui hoje. E depois vou mostrar lá em cima trabalhando para vocês. Deixei ela funcionando. Tirei a trava. A única coisa ruim dela é que ela não tem lugar para colocar... Não tem lugar para colocar essa GoPro aqui. Vou segurar vocês aqui. No meu joelho mesmo. Quer dizer, tem lugar, mas eu não quero colocar o suporte. Coitado da caminhoneta. Quando eu bato aqui embaixo, parece que vai... Olha só, que saco. Sem laver essa máquina aqui, está tudo sujo agora. Para a brisa, tudo sujo. Vamos ver o que tem aí dentro desse carro. Pessoal, olha aqui, olha o que é chuva de granizo aqui. Vocês conseguem ver como afundou nessa porta aqui? Esse pavilhão aqui está todo ele pipocado. Desse lado aqui não. Daquele lado de lá. Deixa eu caminhar rapidinho aí para vocês para mostrar. Aqui é incrível. É fora do comum o tamanho das pedras de granizo que caem e a frequência. Não sei se vocês provavelmente vão conseguir ver. Mas está tudo pipocado esse pavilhão. Todo ele. Fora, fora. Daqui até lá. A frente aqui. Pessoal, esse aqui é aluzinco. Esse aqui é forte. É um material bom mesmo. Um material firme. Olha aqui. Olha aqui na quina, na dobra. Aqui quando vem chuva de granizo é feio. Feio mesmo. Olha só. Pretão. Morcegão. Esse aqui é um Freightliner coronado. Câmbio 18 marcha. Ele tem o motor Detroit diesel. Ele está com 600 e alguma coisa de cavalo. De CV. Não tenho noção se é 600. Eu não sei. O cara da Cidade, o cara que é mecânico. Que fazia manutenção. Antes do meu chefe comprar. Diz que ele chegou a estar com 675, 650. Alguma coisa assim. Mas esse caminhão aqui é o caminhão mais forte que nós temos na fazenda. Só que está aí. Está abandonado. Está aposentado. Não tem muito valor comercial não. O caminhão aqui é barato mesmo. O único caminhão que segura o valor aqui é o Peterbilt. O modelo 379. Por exemplo, esse amarelo que a fazenda tem. Ele é um caminhão que está avaliado na faixa de 70 e 75. Se fosse dar um trato nele, até 80 daria para pedir. Ele é 2005. Ele tem o motor Cummings. 18 marcha. Só que ele é uma série especial. É o 379X. Ele vem com cartãozinho. Ele vem com... O interior dele é um pouco diferente. Então é cheio de uma coisarada. É bonito. Mas é muito dinheiro. Muito dinheiro. Um caminhão desses aqui. Funcionando. Todo ele funcionando. Bom de pneu. Do jeito que está aí vale o quê? Eu não sei. 18 pila. 20 pila. E olha lá. Se for de sorte ainda. 12. 10. Talvez. E talvez ninguém compra também uma porcaria dessas. Freightliner não é muito bom no mercado. Freightliner é o terceiro melhor caminhão aqui nos Estados Unidos. Depois de Peterbilt que é no Orph Freightliner. O Mac é bom. Mas o Mac não tem mercado também. É um mercado mais restrito. Aqui no norte. Aqui o que circula é Peterbilt que é no Orph. Aqui é... Os fazendeiros é o que eles... É o que segura valor. Mas bora lá. Bora lá mexer umas máquinas aí. Foi uma briga para colocar de volta aqui porque tem essa neve aqui. Daí ela ficou patinando. E daí a traseira estava na madeira. Então ela tinha tração. Mas ela ficava mandando óleo para a dianteira. A dianteira ficava patinando aqui. Mas deu certo. Então eu acho que vou fechar essa porta aqui e vou embora. Eu não consegui terminar o que eu queria fazer porque o caminhão não pegou. Mas aí eu vou... Eu vou provavelmente deixar esse carregador de bateria grande aqui. Vou deixar esse carregador de bateria grande aqui. E... Mas eu não vou deixar carregando não. Eu vou deixar a extensão ligada no aquecedor do motor. Porque esse carregador aqui ele é para... Ele é para 200 amperes de pico. Então para fazer pegar. Deixa ele ligado no máximo que pega bem. Pega fácil. Dá bem forte esse carregador de bateria. E aí depois eu só engato. Eu ligo esse caminhão. Funciona o caminhão. Engato ele na careta. Jogo aqui atrás. E daí a gente vai ter possibilidade de engatar esse trailer aqui. Aquele trailer lá que a gente chama de pescoço de ganso. Que engata no meio da caçamba da caminhoneta. Tem aquela bola. E também tem aquele trailer lá atrás. E... Que é o caçambão. A gente não vai precisar provavelmente daquele. É muito cedo agora. Só no serviço de verão. Se tiver alguma coisa para fazer fora. Mas aí engata esses três aqui. Tem possibilidade. O caminhão joga debaixo do trailer da carreta. Esse aqui é o caminhão que vai ficar na carreta do pulverizador agora. Como ele foi aposentado. E a gente precisa de um caminhão com quarto eixo. Por causa do tanque. É um tanque muito grande. Mas basicamente isso aí. Pessoal. Deixa o joinha aí no vídeo quem curtiu. Deixa nos comentários também. Essa é um pouco da correria aqui. Agora tá frio. Tá em torno de 15 graus em gatilhos. Eu acho que tá bem frio. E... E é assim mesmo. É a nossa salida aqui na Labuta. Na agricultura na América do Norte. Se inscreva no canal. Ative o sininho na notificação. E vejo vocês na próxima. Valeu! E vejo vocês na próxima. E vejo vocês na próxima. Você tá doido! Olha só que loucura! Achei que esse caminhão não ia pegar nunca!